No livro de Jó, no capítulo 31, no versículo 15, está escrito O mesmo Deus que me criou, criou também os meus empregados Ele deu vida tanto a mim, como a eles Essa é a palavra para iniciarmos mais um dia Que Deus abençoe você que tem orado comigo aqui todos os dias Um bom dia para você e também para a sua família Antes da oração, quero convidar você que não é um inscrito A se inscrever aqui no nosso canal Clicando no botão abaixo do vídeo, inscrever-se Você vai se juntar a milhares de pessoas Que Deus tenha abençoado a vida delas Através das orações que temos colocado aqui Também acione o sininho Todas as notificações Para você ser avisado quando colocarmos aqui Novas orações A nossa oração da manhã especial Será para que Deus abra as portas E abençoe a sua vida neste dia Fica comigo até o final dessa oração A nossa oração da manhã especial A nossa oração da manhã especial A nossa oração da manhã especial Deus é o nosso refúgio E a nossa força Socorro que não falta Em tempo de aflição Por isso Não teremos medo Ainda que a terra seja abalada E as montanhas caiam E as montanhas caiam Nas profundezas do oceano Não teremos medo Ainda que os mares se agitem E rujam E os montes Tremam Violentamente Senhor nosso Deus Nosso Pai E nosso Salvador Nós Iniciamos essa Oração da manhã especial Com as primeiras palavras Que Davi usou No Salmo 46 E essas palavras Elas Nos revelam Que o Senhor É o nosso refúgio O Senhor É a nossa fortaleza É o nosso socorro Bem presente Na hora da tribulação E mesmo que a terra seja abalada Mesmo que as montanhas Caiam Não é necessário Que nós tenhamos medo Porque o Senhor Está do nosso lado E eu peço ao Senhor A bênção Para mais esse dia Que temos pela frente Meu Pai E eu peço que o Senhor Venha aguardar essa pessoa E também A família dela De todo o mal Que o Senhor Proteja Essa pessoa Dos homens maus Das doenças Dos acidentes E de tudo O que não presta E que essa mesma proteção Esteja sobre Todos os familiares dela Os que moram com ela Ou aqueles que estão Ou aqueles que estão Distantes Venha meu Deus Derramar hoje As mais ricas bênçãos Sobre a vida Dessa pessoa Meu Pai Porque o Senhor É o Deus Todo poderoso O Senhor Está do nosso lado O Senhor É aquele que Acaba com as guerras O Senhor O Senhor é aquele que Destrói o mal O Senhor é aquele que Tem todo o poder E domina sobre tudo Então que tudo de bom Que tudo de maravilhoso Aconteça na vida Dessa pessoa Que todas as portas Que estavam fechadas Ontem Venham estar abertas Hoje Que aquilo que não Deu certo Ontem Venha dar certo Nesse dia Em nome de Jesus Venha agora Meu Pai Passar com o teu poder E curar Essa pessoa De todas as Enfermidades E de todas as Dores que ela sente Abençoa esse Ali no local De trabalho dele Livrando ele Do mal E fazendo ele Ser honrado Onde ele Trabalha Abençoa esse Que está desempregado Meu Pai Abrindo as portas Hoje Abençoa essa Pessoa Meu Deus Que vai sair Daqui a pouco Que as vezes Está até marcado Uma cirurgia Para hoje Coloca as mãos Para que tudo Venha correr bem Meu Pai Oh meu Deus Em nome de Jesus De todo o meu coração Meu Pai E o Senhor Conhece o meu coração Eu oro Para o Senhor Abençoa essa pessoa Eu oro Para o Senhor Ajudar essa pessoa Que todos os dias Ora comigo aqui Meu Pai Que todos os dias Tem buscado O Senhor Comigo Através Aquelas que estão Aquelas que estão deixando Agora Que as tuas bênçãos Que são maravilhosas Sejam derramadas Sejam derramadas Sobre a vida Dessa pessoa Pois essa É a oração Que fazemos ao Senhor E te agradecemos E te agradecemos A minha vida E a minha família Nas tuas santas mãos Deus Abençoe esse dia Pois eu Confio em ti Amém Graças a Deus Agora se você quiser Deixe o seu pedido De oração Aqui nos comentários Do canal Para que eu possa Estar orando Ao Senhor Jesus Por você Na igreja Se você não Se inscreveu Então se junte A nós agora Clica no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se E você vai se juntar Aqui a nós No nosso canal E Deus Ele vai abençoar Muito a sua vida Com certeza Também Acione o sininho E quando você For acionar o sininho Procure aí Todas as Notificações Tá bom? Para você não perder Nenhuma oração E você quer agradecer? Você gosta do canal? Se sente bem? É sempre deixar um like Aí que você já está Ajudando o canal E vou deixar mais orações Orações muito abençoadas Que temos aqui no canal Que eu não sei Se você conhece É difícil Porque são tantas Que temos aqui, né? Orações Em todos os sentidos Então vão aparecer os quadros Que você pode aí Ouvir a oração A hora que você quiser Guardar Compartilhar Salvar Colocar nos seus favoritos Que Deus Abençoe você Fique com o Senhor Jesus Tenha um bom dia Ouvir a oração Ouvir a oração Ouvir a oração Ouvir a oração